Olá amados! Olá amadas! Bem-vindos ao Momento de Paz! Bem-vindas! Aqui vivenciando o caminho para o auto-reconhecimento. Hoje vamos fazer a lição 72, que é uma lição impressionante, fantástica, onde explica tudo para nós. Vamos fazer uma respiração antes, para abrir a nossa mente. Pedindo a presença do Espírito Santo, que esteja aqui nos guiando nessa sua lição. A lição diz assim, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Quero primeiro falar como me tocava isso no primeiro ano que eu fiz o curso. Meu Deus, eu tinha lições que eu nem terminava de ler, não conseguia nem ler. Ia passando, porque me intimidava muito, não tinha como fugir. Tem uma outra coisa, aí justamente a ideia era fugir, tipo, como assim, saber tanto de mim, como que algo vai penetrar na minha mente, vai descobrir tudo como eu penso, era muito, me sentia invadido, na verdade. Isso que o ego me falava. A sua privacidade, né? Ou eu dizendo, o Espírito Santo está te invadindo. Se esconde aí. Como se isso fosse possível, como se fosse possível a gente se esconder. Então, naturalmente, quando isso ocorre, esse desconforto que gera, né? É natural, faz parte do processo. E, com o passar do tempo, né? A gente vai descobrindo que isso era precioso e perfeito. Porque é algo que tem que ser muito sincero. E hoje eu vejo o porquê que eu queria continuar escondendo algumas, alguns pensamentos, né? Continuar tendo privacidade. Achar que eu tenho privacidade. Então, ai, essa lição desfaz isso. Graças a Deus. Vamos, vamos começar. Ela diz assim, Tomar para si os atributos de Deus. Ou seja... Invertido. Totalmente invertido. Mas é isso. É assim que a gente sente. Quando eu começava a sentir Essa necessidade da correção, Eu me sentia como sendo atacado. Na realidade, eu que estava atacando. E não queria reconhecer isso. Exato. E aí, segue dizendo... O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. Quando eu escutei isso pela primeira vez. Não, imagina que eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Que isso, gente? Isso foi um absurdo ler. E quando a gente vai lá, no fundo, sendo honesto, E a gente se dá conta... É isso. Criar nesse alguém, nessa pessoa, é estar competindo com Deus. Que loucura, não? De fato, o ego é a encarnação física desse desejo. Pois é esse desejo que parece cercar a mente com um corpo. Mantendo-a separada e sozinha. Incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo Que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Uou. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia Seja óbvia aqui A razão pela qual guardar mágoas Representa um ataque ao plano de Deus Para a salvação Talvez não seja tão evidente. Mas, consideremos os tipos de coisas Das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associados a algo que o corpo faz. Pensar um... Só para ver, né? Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas? Faz algo que te desagrada? Ela trai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. É... então... É... a gente guarda mágoas de como a gente se relaciona. E a gente se relaciona a partir de uma pessoa, a partir de um corpo. A partir de um corpo. Aqui não estás lidando com o que é... o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele, por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Nisso, Deus é atacado. Pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um Criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Um Criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Daí que a gente jura de que Deus tem que ter um corpo, de alguma forma. E que em algum momento a gente vai ser julgado, porque a gente vive como aquele que julga. Exato. Como se chama aquele filme? De Deus que mora em Bruxelas? É... O... Décimo andamento, décimo... O último testamento... Ah, não lembro. Algo do... O Novíssimo Testamento. O Novíssimo Testamento. Excelente. O Novíssimo Testamento. Claro, é muito a pena. Assista. O Novíssimo Testamento. É um filme espanhol. É francês, não me engano. É, acho que é francês. Deus mora em Bruxelas. É um homem velho rabugento. Exato. É isso que está dizendo aqui. É a visão que a gente tem. É. De Deus. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser se não a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convencente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte. Projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Ai, meu Deus do céu. Aí é isso que estavam falando, meus irmãos. É quando assumi essa responsabilidade de como eu estou me relacionando com o meu irmão. e a partir daí vê-lo como alguém é atacar a mim e atacar a mim e atacar a Deus. E aí onde, nesse momento, reconhecer isso é quando a gente fala, ok, tenho que realmente treinar a minha mente, estar atento e me responsabilizar, porque absolutamente a todo instante em que eu estou vendo o meu irmão dessa maneira, eu estou atacando a Deus. E eu, oh, não, não quero mais. Estou decidido a recordar de mim mesmo. Acho que é aí que foi o ponto-chave para que eu realmente, no meu caso, no processo da Lara, tornasse-me muito mais atenta, muito mais responsável. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo. Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto o corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Deus não te deu nada. O corpo é teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. É o pensamento suicida. É. É. Porque é a forma de você se vingar de Deus. Isso que fica na paranoia de pessoas suicidas. Das pessoas suicidas, desculpem, de nós, porque já pensei isso, já experimentei isso. Chega a um ponto no caminho espiritual em que quanto mais a gente vai sabendo, mais desesperador é, porque você precisa desfazer essa ideia de que é um corpo. E aí é onde precisa realmente ter uma força para se agarrar nas mãos de Cristo, nas mãos do Espírito Santo. Porque não tem outra. Não tem outra opção. Né. Eu fico assim de boca aberta que estamos na lição 72, ou seja, dois meses e quinze dias. Nem isso. De um iniciante estudando o curso e já recebe assim, já recebe essa informação. Aí, no passado, como disse, muitas vezes eu pulava porque eu não conseguia me adentrar nessa experiência. Então, com o passar do tempo, eu vou me permitindo e fico olhando para isso de olhos bem abertos, porque já realmente estou decidindo a me sanar. E você sabe que para sanar isso é uma decisão. Não tem outra. E aqui está explicando para nós, como diz em bom português, de cabo a rabo. Como que se faz isso. E aí, assim, olhar agora, que estamos próximos da Semana Santa, né. De que Jesus ensinou na prática, né. Tipo, realmente dizendo, eu não sou um corpo. Não sinto nada. Já não tenho culpa. Já perdoei a todos. E a gente está aqui praticando o perdão. Sim. E que a nossa mente volte a ser o estado crístico. Natural. Essa ideia de que a gente nasce já é a ideia do suicídio, né. A ideia de que eu nasci nesse mundo já é a ideia do suicídio. É como você muitas vezes fala do sol, né. É a mesma crença. Crer que o sol se põe, que o sol nasce. É a mesma coisa da gente. Crer que a gente nasce nesse corpo e vai morrer nesse corpo é uma loucura. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único Salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Sétimo parágrafo. Essa é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas, enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, Estás atacando o plano de Deus para a salvação. E guardando as tuas mágoas contra ele e sua criação. Para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhes boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo. Deus é o teu inimigo. Hoje, tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti. Trancada, longe da tua consciência, pelas limitações do corpo. Agora, tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós. E que não é preocupação nossa. Alô? Produção, produção. Alô? A luz da verdade está em nós onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós. E que não é preocupação nossa. Uau! Olhar os pássaros, né? Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Uau! Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecermos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação. E ao invés disso, aceitá-lo. E aonde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Respira fundo, ó. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa compreender. E então, esperaremos inquietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Uau! Meu Deus! Antigamente, até muito recentemente, ainda tinha uma preocupação demasiada com esse desfazer do corpo. Eu era atleta, vivia do meu corpo. Então, acreditava que iria ser um bom, um esforço de alguma forma, muito sacrifício, desfazer essa ideia. E na realidade, hoje, compreendo, depois de ter acreditado nisso muito, na minha experiência, o fato de deixar de ser atleta, de me tornar sedentário para poder tentar desfazer essa mentalidade que come em função ao corpo. E chegar aqui, olhando isso hoje, percebo de que isso já está, já foi feito, já aconteceu, já foi restaurado a minha mente. Então, simplesmente, essa prática, como o que está dizendo hoje, pai, o que é salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa compreender. E que nos explica tão claramente, para ficarmos em quietude, porque nós estamos tão acostumados a atacar, porque temos uma raiva tão grande de Deus, que a gente não se dá conta. Temos um ódio tão grande, porque estamos completamente equivocados, porque temos esquecido. Então, essas práticas é que vão nos lembrando, limpando a nossa memória. Ai, ai, ai. Muito bom. Agora, queremos ver e ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Isso é perfeito. Escolhe o professor da verdade e terá a resposta da verdade. Escolhe o professor da mentira e terás a resposta da mentira. Simples assim. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa cumprir. Ele responderá que estejas determinado a ouvir. Um, talvez dois períodos de prática mais curtos, por hora, serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que é de costume. Estes exercícios devem começar com Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu aceite. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos um minuto em silêncio. De preferência com os olhos fechados. E escuta a sua resposta. Uau! É assim de simples. E aqui Ele não coloca em questão se você vai escutar ou não. Simplesmente silencie e escute. Já está aí. Que as mágoas se vão. Você diz? É em espanhol, né? Se vão? Que as mágoas se vão. Sim. E as... As mágoas, né? E as boas águas vêm. A boaguas. É isso. Aqui é onde a gente... Na postura, digamos, interior, cai de joelhos. Bate a cabeça no chão. E se rende a esse contato interior, profundo, intrínseco. Para realmente se permitir. Porque uma permissão é desmiuçar o conteúdo da nossa mente. As porcarias que guardamos. E que realmente queremos escapar de tudo isso. Deixar de lado todas essas mágoas. Então... É simplesmente pedir para o Pai o que é a salvação. Reconhecendo que... Todos os anteriores, como a lição anterior dizia, né? Não darão certo. E ouve que a gente só faz isso quando... Você já sabe que não vai dar certo. Não tem como você se forçar a fazer isso. Né? Será que você tem sido contante que não tem outra opção. Senão estaríamos convencendo... Nos convencendo de algo, né? Não seria verdadeiro. E aqui é um contato direto com Deus, com o Pai. A perguntar a Ele, o que está rolando? Me tira daqui. Me salva. Então... O que é a salvação? Pois seria quem sabe disso? Qual o sentido de fazer uma pergunta como essa se... Eu não... Para mim não preciso de salvação. É. Ou ainda tenho meus próprios planos. Meus próprios logo... Os planos do ego, né? Sim. A minha maneira de sentir-me segura. Reis, amados... Guardar mágoas... É um ataque. É um plano de Deus para a salvação. Pai... O que é a salvação? Diz-me. Obrigado, amor.